Essa garotinha foi parar num lugar imensamente diferente Onde eu tô? Na terra dos gigantes E quem poderia imaginar que o mundo guarda mistérios tão grandes? E os outros gigantes? Eles são bons? Iguais a você? Eles mandariam você como um cérebro De Steven Spielberg E o que nós tem aqui? Sofia, corre O Bom Gigante Amigo Amanhã, 15 para as 2 da tarde Na temperatura máxima